Olá, queridos amigos do canal Receitas do Noca. Hoje eu trago para vocês uma receitinha sensacional, principalmente para as crianças. Vamos aprender a fazer sucrilhos com apenas dois ingredientes. Um pão de forma e açúcar. Bem pessoal, temos duas opções. Peguei um pão de forma e ele nem está completo. Usei praticamente a metade de um pão de forma, tirei as casquinhas em volta. Você tem duas opções, ou uma tesoura culinária ou uma faquinha de serra. O que nós vamos fazer? Vamos fazer cortar esse pão em tirinhas. Desse jeitinho aqui. Aí o tamanho fica a critério de vocês. No caso aqui eu cortei em dois, quatro, cinco pedaços. Então aqui eu passo por uma bandeja e vou fazer os meus cubinhos de pão de forma. Vamos fazer deliciosos sucrilhos a partir apenas de um pão de forma e açúcar. Muito simples, muito saboroso, barato e vai agradar a toda a família, principalmente a criançada. Bom, então pessoal, eu vou terminar esse trabalho aqui e volto com vocês na sequência. Ok pessoal, agora que eu terminei de cortar todos os cubinhos do pão de forma, eu vou levar ao forno elétrico, aceso apenas na parte de baixo, a 160 graus e vou tomar conta para que ele asse, fique tipo torradinhas, mas sem deixar queimar. Bora lá! Não se esqueçam, sempre tomando conta. Bem meus queridos e queridas, o nosso pãozinho ficou com essa textura aqui. Não é torrada, ela fica crocante por fora e macio por dentro. Agora eu vou acender o fogo com uma panela, naturalmente. E gente, vou colocar o equivalente a duas xícaras de açúcar. Aqui uma caneca com duas xícaras de açúcar de 240 ml cada uma, tá? E eu vou fazer uma calda. Vou esperar esse açúcar derreter, sempre mexendo assim, sempre fazendo assim. E vou mostrar todo o processo para vocês. Acompanhem. Nosso açúcar começou a derreter. A gente não pode parar de ficar fazendo assim, mexendo desse jeito, porque senão ele fica preto. E não é o que a gente deseja. Para fazer uma bela calda, ó. O segredo da calda de caramelo é um só. Um pouquinho de paciência. Agora que está bem marronzinho, ó. Bem diluído. Bem marronzinho. Não queimou. O que eu vou fazer? Eu vou colocando água aos poucos, sem parar de meter. Nesse ponto aqui, gente, olha, eu coloquei todo o restante da água, aproximadamente 500 ml, ok? Agora eu vou derreter, esperar realmente virar uma calda. Conforme vocês podem perceber, ó, quase todos os gruminhos já se dissolveram. Aí, assim que eles dissolverem por completo, eu continuo mexendo no fogo baixo, até que fique no ponto de visgo, ou vidro, como queiram. Conforme eu vou mostrar para vocês na sequência. Aqui, pessoal, olha, já está quase no ponto de visgo. Quando a gente vai apagar o fogo, continuar mexendo um pouquinho e ele vai ficar bem mais escuro. Então eu já estou com ele quase, olha, quase pronto a calda, olha. Que beleza, olha. Certo? Aqui, gente, ó, já deu o ponto de visgo, olha. Já vou apagar a panela. Continuar mexendo um pouco e deixar descansar, porque ela vai ficar bem mais escura e chegou no ponto que a gente queria, ó. Apaguem o fogo. Continuem mexendo. Usem sempre uma panela antiaderente, tá? Olha que bonito que ficou a nossa calda caramela, ó. É isso aqui, pessoal. Agora, eu vou deixar ela descansar um pouquinho e ela vai ficar um pouco mais escura sozinha, tá? Vejam como ficou bonito a nossa calda. Agora, nesse ponto, eu coloco os nossos cubinhos na panela. E vamos mexer. Mexer bastante. Mas é que se misture tudo. Com carinho, né, gente? Fora do fogo, tá? Agora, pessoal, eu vou deixar secar, esfriar, secar e vamos para a finalização. Conforme prometido, gostaria que vocês vissem os nossos cubinhos. Essa panela fica muito fácil de limpar. É açúcar, só deixar de molho na água, ok? Então, vejam, senhoras e senhores, não precisa nem desgrudar um do outro, ó. Ele já fica todo soltinho. Então, eu gostaria de falar uma coisa muito importante agora para vocês. É o seguinte. Conforme prometido, aqui está o sucrilhos pronto com apenas dois ingredientes. O pão de forma e açúcar. Só isso. Mas, caso você queira dar uma incrementada no visual e no sabor, também no aroma, coloque um pouquinho de achocolatado, ó. Aqui, olha, que beleza. Agora sim ficou um espetáculo. Vou colocar mais, viu? É pouco. Ó, vamos passando aqui o achocolatado, ó. Sem medo de ser feliz, olha aí, ó. Olha, gente, olha que coisa linda. Sensacional. Olha como vai ficando. Olha que lindeza. Que espetáculo. Agora, pessoal, pronto para servir. Vou passar aqui para... Vejam, senhoras e senhores, sucrilhos caseiro, Feito por você, delicioso. Olha. Supimpa, ó. Impossível comer um só. Você não vai querer dividir com ninguém. Desculpa, é só meu. Muito obrigado por sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Façam e depois escrevam aqui embaixo. E sombra, olha. E aí 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 Tchau, tchau.